Fala Senhor, gostaria de antes de mais nada arrumar a vida do nosso pastor e superintendente Mariana também a sua esposa, a primeira dama, os pastores, os missionários, os diáconos glorifico a Deus pela vida de todos vocês meus irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem suas bíblias, por favor no livro de Provérbios, capítulo 16 glorificado seja o nome do Senhor, amém Provérbios 16, meus irmãos a palavra do Senhor nos diz assim do homem são as preparações do coração mas do Senhor a resposta da boca todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos mas o Senhor pesa os espíritos eu convido ainda vocês a abrirem no capítulo 19 o versículo 21 diz assim muitos propósitos há no coração do homem mas o conselho do Senhor permanecerá amém irmão, olha o irmão do seu lado aí, toca nele e fala assim irmão, planos com força, irmão, com fé, planos aleluia, glória a Deus meus irmãos, nós estamos praticamente na última semana do mês de novembro e no final do ano agora, né, a gente entra no mês de dezembro a gente começa a fazer outros planos quantos tem planos aqui, levante suas mãos glória a Deus glória a Deus por isso e quando nós caminhamos para esse final de ano nós fazemos muitos planos alguns aí estão com alegria de se casar outros de filhos outros comprar um carro, comprar uma casa não sei alguns planos podem até se tornar métricos pessoais, né alguns querem emagrecer outros querem dar mais atenção aos filhos outros querem se envolver mais com os ministérios da igreja são muitos os planos, são muitos os projetos que nós temos e esses planos eles têm algumas bases, né geralmente os nossos planejamentos eles têm ou uma base profissional ou uma base pessoal ou uma base espiritual quando a gente está tratando de um assunto com Deus de um ministério de algo por qual o Senhor nos chamou e a gente está se planejando a gente está buscando um conhecimento, buscando alguma coisa nesse sentido e aí refletindo essa semana sobre isso o Espírito Santo ele já vinha me falando alguma coisa sobre planos eu sou uma pessoa que planeja muito eu costumo fazer planos e apresentar esses planos diante do Senhor espero que vocês também porque o Senhor espera que você faça isso que você planeje sim que você apresente diante dele os seus planos e o Espírito Santo ele me trouxe essa questão do planejamento então a palavra de Deus veio me falar sobre o livro de provérbios nesse capítulo 16 por que nós fazemos tantos planos? por que no final do ano a gente começa a planejar a gente começa a se preocupar com tanta coisa que a gente vai fazer no próximo ano e aí o Espírito Santo veio até mim e falou assim faz uma pergunta para você mesmo eu quero trazer essa pergunta para os irmãos você tem perguntado para o Senhor quais são os planos que ele tem para você para o próximo ano? e o Espírito Santo me cobrou isso você está fazendo tantos planos mas espera aí você já me perguntou o que eu planejei para você para o próximo ano? qual que é a base do planejamento que o Senhor tem para a minha vida para os próximos anos? para a sua vida para os próximos anos? quais são os planos do Senhor? o Espírito Santo ainda tratando nessa questão de base eu falei Senhor, qual é a base? qual é a base dos planos do Senhor para a minha vida? porque os meus planos eu divido em algumas bases tem a profissional, a pessoal, a familiar e eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Jeremias 29, 11 e a gente vai entender um pouquinho sobre a base dos planos do Senhor para a nossa vida Jeremias capítulo 29, versículo 11 a palavra de Deus diz assim porque eu vencei os planos que penso para vós, diz o Senhor planos de paz e não de mal plano para um futuro e uma esperança repita comigo assim paz, futuro e esperança essa é a base dos planos do Senhor para a nossa vida é em cima dessa base que o Senhor planeja tudo e eu vou te explicar o porquê eu vou te dizer qual que é essa base a base do Senhor para as nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo essa base do planejamento que o Senhor tem porque foi lá na cruz ele começou o planejamento para mim e para a sua vida quando o Senhor Deus fala através da palavra dele que ele tem planos de paz e não de mal o Senhor Jesus Cristo é a nossa base quando ele fala que ele tem um plano de um futuro e de uma esperança o Senhor Jesus Cristo é o nosso futuro e ele é a nossa esperança e aí eu quero te animar mais porque às vezes nós planejamos e o nosso planejamento ele pode não dar certo ele tem o risco mas eu quero te encorajar porque a base do planejamento que o Senhor tem para a sua vida ela não frateja ela não morre nós acabamos de louvar que a base do planejamento do Senhor para a nossa vida ela venceu a morte então a morte não parou o plano do Senhor para a sua vida a morte não parou a base do planejamento de Deus para a sua vida a base do planejamento de Deus para a sua vida ela ressurgiu no terceiro dia ela está viva até agora isso quer dizer que o plano que Deus tem para a sua vida ele não mudou ele não morreu ele não fratejou como os meus planos fratejam como os seus planos muitas vezes se frustram os planos do Senhor não se frustram porque a base do planejamento de Deus para a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo então eu quero te encorajar meu irmão glorifica Deus aí glorifica Deus aí porque o planejamento dele para a sua vida ele está aqui a base daquilo que Deus preparou para você ele está aqui nessa noite está aqui na sua frente glorifica Deus de novo a ele porque os planos dele para a sua vida eles são maravilhosos eles são de paz eles são de um futuro que você talvez não tenha planejado mas o Senhor Deus planejou está tudo pronto e qual que é a nossa parte meus irmãos? é glorificar é apresentar diante de Deus os nossos planos e falar Senhor eu estou aqui esse é o meu plano qual que é o seu? porque a minha vida está diante do altar dele a sua vida está diante do altar dele é para isso que nós estamos aqui então glorifica Deus aí meu irmão dá uma glória fala Senhor obrigado de novo porque o planejamento para a minha vida ele está vindo porque aquele que o Senhor planejou para mim começou lá atrás na cruz e eu posso glorificar o nome dele agora eu posso exaltar o nome do Senhor é muito bonito porque lá em João 14, 27 o Senhor Jesus Cristo com base nesse plano ele fala eu te dou a minha paz não é a paz que o mundo te dá então quando o Senhor Deus ele fala que ele tem planos de paz para nós ele já nos dá toda a dica o Senhor Jesus Cristo nos dá a paz ele é a base no nome do planejamento de Deus para a nossa vida quando ele fala de um futuro em esperança lá em Romanos 8, 24 a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela esperança então quando o Senhor Deus fala que os planos dele para nós eles tratam de um futuro e uma esperança está bem claro para mim irmão eu quero glorificar Deus porque o futuro de Deus para mim ele está com base em Jesus Cristo ele está com base naquele que vive e reina para todos sempre então glorifica Deus aí porque o planejamento que o Senhor fez para o próximo ano para os próximos anos está pronto irmão ele não volta atrás ele não fraqueja ele não vai ser frustrado aleluia eu glorifico a Deus eu glorifico a Deus porque o Senhor nos trouxe essa palavra e eu quero te inspirar a pensar nesse planejamento quando você pensar nos seus planos apresentar a gente do Senhor faça essa pergunta entenda a resposta que o Senhor tem para nós do que Ele preparou o que Ele propôs para nós não só para o próximo ano mas para os próximos anos com base no Senhor Jesus Cristo que é a nossa paz que é a nossa esperança amém? glória a Deus e eu agradeço a oportunidade 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 e eu agradeço a oportunidade